Eu vou retomar um pouco do que eu escrevi nesse final de semana, que saiu na minha coluna, que eu acho que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo e também com os nossos problemas diários enfrentados em Erechim e região. Na base de todas as nossas dificuldades, quase todas elas, eu diria, nas nossas maiores demandas, acesso asfáltico, hospital, saúde, segurança pública, educação, está a ineficiência do governo, a falta, a presença do governo de ser mais efetivo naquilo que ele está fazendo. Quer dizer, por mais que a gente tenha um entendimento de que o Estado seja isso ou aquilo, independente da questão política, hoje a estrutura, do jeito que está montada e a maneira como os municípios, como é feita a arrecadação de recursos, centralizada no governo federal, na maior parte, na segunda maior parte, no Estado, e a menor fatia no município, isso causa uma série de problemas para os municípios e uma série de dificuldades que os municípios não conseguem enfrentar. Ou seja, o recurso todo vai para a União, mas na verdade a necessidade está no município onde vem menos recurso. E hoje, as grandes dificuldades aqui, para falar da região agora, com relação ao Estado, a gente vê a completa indiferença por parte dos governos, tanto estadual quanto federal, nessas questões prioritárias de Erechim e região. Quer dizer, ontem fui para o interior aí e a transbrasiliana ainda continua sendo uma estrada de chão batido, de pedra, quer dizer, fundamental para o escoamento agrícola e também poderia ser para o transporte de cargas da região sul aqui. Quer dizer, as coisas não andam, não andam e, para finalizar, cadê toda aquela montoeira de deputado estadual, os deputados federais que fizeram votos aqui, cadê esse pessoal agora? Quer dizer, a região não optou por ninguém daqui, agora esses votos pulverizados, Brasil afora, cadê esse pessoal? Eles vão agora lutar pelas nossas necessidades, pelas nossas demandas? É isso aí.